Olá pessoal, eu sou a Márcia Marina, pintora profissional. Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de uma grande novidade da IKINI, o decorato mármore, que agora está disponível em centenas de cores na máquina da IKINI. O ambiente que vamos pintar é a sala de estado de uma casa. A ideia é trazer um efeito diferente para esta área interna. A gente usa a desempenadeira e vai criando movimentos aleatórios. A cor escolhida na máquina de cores para este ambiente foi a Pindorama. Você percebe que a aplicação é fácil, mas ainda assim, recomenda-se a mão de obra qualificada para garantir o efeito desejado. Gente, a parede fica bem lisinha e dá um efeito muito elegante. Olha o antes e o depois, que coisa linda! É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da novidade. Sigam a IKINI nas redes sociais. Até o próximo vídeo. IKINI, cores para todos!